Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa, já estou com pra vocês mais uma Nerd ao Cubo, a caixa mágica que chega todos os meses pra mim e pode chegar também na sua casa, mesmo nesses tempos difíceis, nesses tempos que estamos aí passando. A Nerd ao Cubo, pra quem não conhece, é um sistema de assinaturas, tá? Então você pode pagar um mês ou vários meses e a cada mês que você pagar, você vai receber uma caixinha como essa, tá? Essa caixinha vai ter um tema, então pode ser, sei lá, ação, aventura, terror, robôs, dinossauros, enfim, vários temas diferentes e vão vir vários itens surpresa em cada edição. Então você sempre vai receber uma camiseta, tá? Super bacana, com design exclusivo dos caras, você vai receber o material de leitura, então geralmente vem ou um livro ou uma HQ, um quadrinho e várias outras coisas muito legais. Eu costumo brincar que a Nerd ao Cubo é aquele ovo mágico que a gente compra, né? Mas que pode vir muitas coisas diferentes e você tem uma mega surpresa, é muito bom pra dar presente, se você não sabe o que dá de presente pra alguém, acho que uma Nerd ao Cubo é bem bacana. Ou às vezes um presente pra você. Então se você ficou interessado, vai aí no link na descrição e dá uma olhada e se curtir, assina e compartilha aí comigo o que você achou da Nerd ao Cubo, tá bom? Bom, nós vamos pro unboxing de hoje. Nós temos aqui uma caixa, como sempre eu não vi o tema, eles me passam até uns dados do que vai ter na caixa, eu não olho nunca, porque eu quero ter surpresa com vocês. E é uma caixa bem futurística, se vocês forem ver esses padrões aqui, eles me parecem muito padrões de circuito de computador e também tem algo a ver com tecnologia, ou com futuro, ou com cibernético, acho eu, né? Uma caixa bem bacana e nós vamos começar abrindo ela, né? Eu vou abrir assim, pra vocês não ficarem olhando os spoilers, né? Eu não tô nem olhando pra caixa, tô só usando meu tato aqui, ó. Só usando meu tato. E nós temos aqui... Ahá! O tema é Robôs. Essa aqui é a revista Spoiler, tá? Ela tá desde o começo da Nerd ao Cubo. Ela começou como um folhetinho bem pequenininho, de umas duas páginas, e hoje é uma revista completa. Então, ela vai ter a história dos itens que vêm na caixa, falando um pouquinho sobre ele, vai falar sobre os lançamentos de jogos e de filmes que estão rolando, e vai ter matéria sobre o tema. Por exemplo, aqui nós temos um top 10 das melhores armas dos games, Sonic e o filme, o review, né? E aqui, Nerd indica um livro, um mangá, uma série e uma HQ. Então, se vocês abrirem aqui, eu vou mostrar pra vocês, tá? Vocês vão ter aqui quais são as matérias, que vão estar nessa Spoiler. Aqui nós temos fotos de vocês, então se você assina a Nerd ao Cubo, se você recebeu uma Nerd ao Cubo, poste nas redes sociais, poste no Instagram, com a hashtag Nerd ao Cubo, marcando eles, tá? Que você pode aparecer aqui. E aqui, canais que vocês podem não conhecer, que fizeram o unboxing também, e gravaram, e marcaram a Nerd ao Cubo. Então você pode fazer isso também, se você tem um canal, tá? E aí começam todas as matérias e etc. Bem legal. Essa edição aqui dá spoiler com robôs. Robô, tô olhando muito pra cima hoje no vídeo, né? Porque tem um espelho na minha frente, e aí eu tenho que olhar pra cá, tá? Você tá aí, você tá aí. Mas o espelho tá lá, aí eu fico me olhando pra lá, e aí eu tô olhando pra baixo. Mas enfim, vamos lá. Vamos ver. Temos aqui primeiro a minha camiseta. Olha só a minha camiseta, vamos ver. Temos uma camiseta, não podia deixar de ser. Temática de Star Wars. Isso aqui, galera, lixo reciclável, tá? Isso aqui é plástico. Não misture com casca de banana, com resto de comida. Porque se você não tem coleta seletiva na sua cidade, você provavelmente tem catadores. Tem o pessoal que passa com o carrinho, o pessoal que vive, né? De recicláveis. Então, vamos tentar ajudar a fazer a nossa parte. Separe, bote numa outra sacola de lixo, tá bom? Vou botar aqui separado, depois eu vou colocar. E aqui tem o pacozinho pra evitar que ela dobre muito, que amasse muito, né? Vamos abrir, então. Temos aqui uma bela camiseta com design exclusivo e oficial, tá? Todos os designs que a Nerd Jakobuza tem licença, então eles nunca vão pegar uma arte, um personagem, e não ter o direito de botar ele, sabe? Eles falam com quem criou os personagens, quem tem os direitos autorais. E aqui é uma camiseta falando do Star Wars, né? Mas especificamente do R2-D2, que junto com o C3PO talvez seja um dos mais conhecidos, né? Hoje a gente tem outros robôs na franquia, é claro, mas o pessoal que vai menos fundo, assim, né? Na questão do lore, acaba conhecendo mais esses dois. Então, é muito bacana uma camiseta cinza, faixinha preta aqui em cima. Vocês podem ver que é tamanho M, tá? É tamanho M, e ela é a fabricação total da Nerd Jakobuza, de muita qualidade, muito bacana. Eles até não tinham isso, eles inseriram também essa marcazinha deles pra mostrar que a camiseta é eles que fazem, tá? Então, bem bacana, achei bem bonita essa camiseta. E eu uso muitas camisetas da Nerd Jakobu direto, assim, direto. Depois eu dobro direitinho, né? Eu não consigo dobrar direitinho as coisas, mas depois eu dobro direitinho. Próximo item, nós temos aqui mais um cubo. Temos os cubos que você tem recebido na Nerd Jakobu, né? Todos os meses. E dessa vez, o cubo é o Bomber. É a série Bomberman. Então, eles fazem aqui pra Nerd Jakobu, tá? Essa série. Então, os caras desenvolveram uma espécie de coletável deles. Vou botar aqui a caixinha do lado. E aqui, nós temos um baseado em Bomberman. Um jogo que eu joguei demais, eu joguei muito no Super Nintendo. Dominou. Eu jogava muito, muito, muito com amigos, co-op. E é bem bonitinho, bem bacana, né? E ele fica de pezinho também, ó. Fica de pezinho, ele consegue ficar. Porque, mesmo tendo um cabeção, eles fizeram um trabalho bem legal. Ele tem bastante qualidade, eu gosto bastante. Né, amiguinho? Vamos botar ele aqui. Vamos ver o próximo item. Ah, eles mandaram meias. Eu adoro meias, cara. Não, 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 não. Vocês vão ver que meia que eles mandaram, cara. Tem uma meia do Star Wars que eles mandaram quando lançou o primeiro filme Despertar da Força, né? Lá, o da nova trilogia. E, cara, eu gostei muito e uso até hoje. Direto, assim, direto. O BB-8 tá direto no meu pé. E aqui temos uma meia da Samus Aran. Samus Aran da série Metroid, que já apareceu no canal também. Eu fiz o Metroid do Nintendo 3DS. Uma época eu tentei fazer o Metroid Prime em uma, não deu muito certo. Quem sabe um dia eu volte, mas eu adoro ganhar peças de roupa nesses negócios. Você sabe que você está muito próximo de vir adulto quando você gosta de ganhar roupa de presente. Quando você é mais jovem, você acha que ganhar roupa um porre. Quando você é adulto, como você tem que comprar as coisas, você fica feliz quando você ganhar roupa. E não é mais uma roupa legal dessas. Então, muito obrigado. Eu tô muito feliz. Pra mim, vocês mandarem meia todo mês, assim, pra mim tá ótimo. Porque meia, você sempre vai jogando fora as que estão mais velhas, né? As que furam e etc. Não adianta. Eu uso muito pé no chão. Temos aqui mais uma coisinha que eles têm enviado nos últimos tempos e essa é muito bonita. Temos aqui uma placa, como se fosse um metal, um acrílico com alumínio, tá? E nela nós temos os androides, já que o tema é robô. Então nós temos o Android 16, 17, 18 e o Cell, né? E aqui é o Cell da forma perfeita. Então, bem bacana. Eu vou abrir aqui pra tirar pra vocês. Vocês vão ouvir um barulhão. Isso aqui também, pessoal, lixo reciclável, tá? E é uma plaquinha decorativa muito bonita. Eles já mandaram várias dessas. Já mandaram do God of War, mandaram agora aqui do Dragon Ball. E você pode fazer uma decoração inteira. Você pode colar uma do lado da outra e fazer um quadro enorme. São muito bem feitas. A coloração é muito boa, de muita qualidade. E dá pra colocar em tudo quanto é lugar, velho. Eu acho que isso aqui foi um negócio bem bacana. Eu, particularmente, gosto mais quando eles mandam isso aqui do que quando eles mandam um pôster. Porque pôster, apesar de ser legal, você ainda tem que emoldurar, né? E você tem que ir atrás, botar um quadro, etc. E aqui já tá pronto. Então eu acho muito, muito bacana. Eu gosto bastante. Fico bem feliz que a Neajoku não esteja mandando coisas de qualidade como essas, tá? E, por fim, nós temos aqui um mangá. Então nós temos um mangá aqui, chamado Samurai 7, que é o Samurai 7, né? E vamos ver aqui a história original Akira Kurosawa, que é bem grande, e mangá Yitsudaka Suho. Vamos ver um pouquinho da sinopse. Bem bacana, galera. Era um mangá bem interessante, tá? Então, eu acho que Samurai 7 aqui, né? Bem legal pra conhecer uma nova história. Eu gosto quando eles mesclam essa coisa do antigo com o novo, né? Então é bem legal, assim, ver pessoas lutando com espadas contra robôs gigantes. Quem não gosta? Quem não gosta de ver o robô gigante sendo destruído por espadas? Eu gosto bastante. Bem feliz. Eu gosto que eles mandam a primeira edição. Então você não é obrigado a ter lido nada pra começar. O pessoal da JBC tá sempre com eles também. A Panini também faz muitas parcerias com a Nerd ao Cubo. E é legal porque você pode começar lendo aqui, depois você pega o gosto e aí sim vai adquirindo, vai assinando, vai buscando informações sobre essas publicações. Eu acho que é bem legal. E eu fico muito feliz mesmo que eles tenham feito isso. E só pra lembrar que você pode sempre fazer reverse da sua Nerd ao Cubo, né? E sempre vai se transformar num personagem diferente. Você pode dobrar ela inteira e ela vira um cubão e você pode guardar. Porque tem pessoas que tem coleções inteiras desses personagens aqui virados, sabe? Tipo assim, na prateleira. É muito bacana mesmo. Dito isso, vamos agora organizar aqui para recapitular o que nós fizemos, o que nós conseguimos nesta Nerd ao Cubo, pra encerrar o nosso vídeo. Porta pra mim! Bom pessoal, essa foi mais uma Nerd ao Cubo. Espero que vocês tenham gostado então desse conteúdo. Se se interessaram, cliquem no link na descrição e deem uma olhada. Vai se vale a pena pra vocês, se vocês querem presentear alguém, se vocês querem mandar pra um amigo, mandar essa caixa pra vocês, né? Manda assim, ô, você tá me devendo um presente, você não me deu um presente de aniversário de três anos atrás. Me manda aí. Vai que cola, cara. Vai que cola. A gente tem que tentar, né? A gente tem que tentar. Muito obrigado então a todos por terem assistido esse vídeo até o final. Eu sou o Guilherme Osso e eu vou ficando por aqui. Até mais e... Fui!